Falando da sua história, cara, que você falou, pô, agora que a gente conseguiu se estabelecer, agora que a gente conseguiu normalizar, o que você faria diferente se o tempo voltasse há 4 anos atrás? Ó, vamos aprofundar, esse vídeo vai ficar longo. Vambora! Família, 78 centavos, vídeo novo começando e aqui está a segunda parte do nosso papo com o Carlinho Strong. É porque eu estraguei a entrevista dele, era pra ser 10 minutos e virou 40, quase mesmo. Pô, mas foi uma legal, ó, se você não viu a primeira parte, não, clica aqui no card e começa a segunda parte agora. Eu acho que eu aprendi muito, na verdade, de não desistir dos sonhos, porque, tipo, como eu mostrei no canal toda a minha vida, o pessoal acompanhou eu, fudido, de ir trabalhando 12 horas por dia, 70, 60 horas por semana, sabe, quebrando. Então, não desistir de tudo que tu quer, porque eu chegava da noite, eu saia de manhã às 6 e pouco, 7 horas, chegava 9 horas da noite e ainda vinha titar vídeo pra acreditar no canal, sabe, acreditar que podia dar certo. Então, isso é o fato que eu não mudaria. Eu acho que o que eu mudaria, eu não focaria tanto no trabalho como eu foquei na minha vida, porque, apesar de ter dado o retorno que eu esperava que desse, eu acabei não vivendo muito. E é o que eu quero, tô tentando mudar esse ano, desesperado. Eu voltei um gerente na empresa pra eu ter mais tempo e não ficar todo dia na empresa. Então, eu tô tentando não ser tão focado em trabalho, sabe, tão focado em crescer na vida. Tá certo que agora tu vai dizer, ah, tu já cresceu, agora não precisa crescer mais. Mentira, todo mundo quer crescer. Sim, sim. Eu estou, sei lá, pra mim, ó, tô tentando na conta, eu não tenho dinheiro na conta, cara. Eu trabalho muito, mas quando tu trabalha muito, tu tem muita dívida também. Não, eu entendo perfeitamente o que você tá falando e, cara, um pouco dos 78 centavos ter esse nome, foi porque, assim, quando eu saí de São Paulo, eu tinha, cara, não tinha uma vida super confortável, nossa, que cara rico e tal, mas eu tinha meu carro zero na garagem, a gente viajava pro exterior uma vez por ano, a gente morava numa região legal de São Paulo e quando a gente veio pra cá, cara, eu me vi contando moedinha, literalmente, pra consertar o PT Cruiser que a gente ia pagar, pago 2 mil dólares, fazendo conversão, trazendo dinheiro do Brasil pra cá pra pagar as contas e você fala, caraca, é, tipo, será que valeu? Será que, será que vale o sonho, né, americana e tal? A vida inteira vai passar por esse momento de dúvida, será que valeu? Será que não valeu? O que valeu? O que não valeu? O importante na vida é tu ficar sempre te aprendendo, não deixar de aprender, sabe? Ver onde eu errei naquela parte, tu passa mesmo na história de sucesso. Cara, olha pra minha empresa agora, vê que ela fatura, sei lá, 1, 2, 3 milhões de dólares, é uma empresa que é zero a zero, cara, eu não faço dinheiro nessa empresa, mas eu tô mantendo, aumentando o faturamento porque vale e marca o valor de mercado. todos os acessos que a gente conversou sobre investimento, pra gente vender essa empresa por um valor X ou Y. Mas tudo é um aprendizado, mesmo nessa empresa que tá dando certo. Toda hora eu vejo, sei lá, alguém reclama do nosso suporte, porque realmente o suporte é algo que é terrível na nossa empresa, porque quando um curso de importação indica o nosso, nessa empresa, porque a gente dá uma comissão muito alta, vem 1, 2, 3, 4, 5 mil no mesmo dia de clientes novos, que mandam um monte com o suporte, meu suporte não dá conta. Eu tenho 3 funcionários no suporte, então não dá conta, de repente fica acumulando, tem pessoas reclamando. E onde vão reclamar? O Carlinhos, que é dono da empresa, vão em tudo que é meu canal, mídia social, sabe? Eu apanho demais por causa da empresa, mas a gente corre pra tentar arrumar esse erro. Hoje em dia a gente conseguiu, a gente tá um mês e pouco sem ter problema nenhum, porque eu deixo a mais funcionários. Então eu deixei a empresa realmente tipo um zero a zero financeiro, a gente tendo nosso salário, eu tenho meu salário da empresa, mas ela não dá lucro mais. mas ela movimenta muito dinheiro e não dá mais reclamação, sabe? Então, é isso que eu tô dizendo, a empresa tem, eu abri ela em 2010, eu tenho 7 anos de empresa, mas eu tô aprendendo a cada dia uma coisa nova que vai te ensinar alguma coisa, tanto no YouTube também, que todo dia a gente aprende algo novo. E principalmente, cara, o que eu acho mais bacana dessa nossa conversa, eu acompanhei partes das suas fases. Então assim, se a gente pegasse o Carlinhos dos primeiros vídeos, que entrava com a luz escura dentro do carro, ligava a câmera e falava um pouco da experiência, e hoje o Carlinhos que fala, eu quero qualidade de vida, quero parar agora com o meu pequeno, né? Conversar com ele. A gente percebe realmente evolução. E aí, guys, a gente queria, antes de fazer um pig pong com o Carlinhos, acho que deixar essa mensagem mesmo pra você. Mesmo que você esteja no Brasil, ou mesmo que você esteja em qualquer lugar aí do mundo, procure qualidade de vida pra você, às vezes, né? Exato. Não é volume de trabalho. Não precisa não desistir dos sonhos, tendo um pouco de qualidade de vida, sabe? Tenta dividir um pouco mais o tempo. Esse foi um grande erro meu. Eu foquei muito mais em trabalho do que qualidade de vida. Eu trabalhava 7 dias por semana pra tentar ter uma qualidade de vida futura. Hoje eu tenho um pouco mais de qualidade de vida. Mas eu não sei se foi o certo, sabe? Eu não consigo chegar a um denominador comum se foi a coisa certa a fazer, porque eu sofri muito nesse percurso. Tanto o canal, aí tu falando do início. Eu penso em fechar meu canal toda semana. Sério? Porque hoje em dia eu vejo os youtubers grandes que mostram o vlog da vida reclamando toda hora, porque hoje em dia o pessoal tá muito mais cruel nos comentários. Não, total. Muito mais cruel. Eles ferem demais a senhora troll, a minha esposa, de uma forma que me machuca. É mesmo, cara. Muito, a mim também, cara. Tipo, o pessoal tá muito cruel. O pessoal não comenta mais o vídeo em questão. E sim a pessoa que tá no vídeo, de uma forma atacando a pessoa. O pessoal anda muito mais cruel. Eu vejo a pequena sapeca do Edu falando a mesma coisa no Twitter. A Nilce do Leão. O povo hoje em dia tá muito mais cruel. Eu penso em fechar todo tipo, porque o YouTube hoje em dia me dá entre 500 a 700 dólares por mês. Tá aí aberta. Isso é o que eu ganho com 1.5 milhões a 2 milhões de views por mês. Sim. E eu gasto muito pra fazer isso de tempo, sabe? Você fala, né? Será que vale, né? Será que vale? 500, 700 dólares por mês, que é o que tu ganha numa semana num salário normal, num salário um pouco acima do salário mínimo, tu ganha entre 500, 600 dólares por semana. E eu ganho isso por mês no YouTube pra tomar tanta porrada mostrando a vida, sabe? Tem o lado bom? Tem, cara. Porque, tipo, a gente tem tanto carinho. Quando eu participei do Nerdcast, sabe? A enxurrada de pessoas vindo dar parabéns, sabe? Com lágrimas nos olhos, mandando um vídeo de felicidade por eu ter conseguido. Porque eu falo a vida inteira do Nerdcast. Então tem o lado bom, mas o lado mal tá pesando tanto, tanto, tanto nos últimos dias, cara. Eu tinha um inscrito, cara, logo quando eu criei o canal, que ele, todo vídeo ele acompanhava e escrevia assim, estou contando as horas pra ver você de volta no Brasil. Estou acompanhando você pra ver se você não vai dar certo. Estou torcendo aqui pra você quebrar a cara e voltar com o rabinho entre as pernas e tal. E realmente é isso, guys. Existe um cenário na internet, assim, que a gente às vezes não posta. E uma coisa, inclusive, cara, isso é legal até de falar, foi bom você ter tocado no assunto. Eu aprendi com você isso, mesmo. Uma vez você fez um vídeo sobre haters. Eu, porque... E você falou assim, cara, eu não entro, eu não discuto, eu não entro lá no meio e tal. E realmente eu assumi isso e é bacana, porque... Porque se eu respondi, aparece mais. É fato, matemática, porque eu fazia isso no início. Eu respondia, vinha uma enxurrada. E eles querem isso, né, velho? Eles querem ser o centro da atenção, né? Ultimamente tem acontecido muito isso no YouTube, muito mais do que era isso, cara. Mas você era natural grávida, né, cara? Nossa, muito, 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 muito mais forte hoje em dia. Mas, guys, vou fazer um pedido pra vocês da Família 78. Entrem lá, Realidade Americana, mais uma vez. Enchem esse cara de carinho, de atenção. Torcendo aí pela chegada do pequeno. A gente não vai fechar o canal, eu falo, porque eu fico triste. A senhora trova chega e me puxa. Não, porque é nosso filho americano. A gente criou lá, sabe, a gente fudeu tanto pra chegar aqui. Mas a gente fica triste com esse povo de hoje em dia. Eu terminei esse cara. E é proporcional, né, cara? Assim, como eu tenho, sei lá, vou chegar em 50 mil, se bem que agora eu vou aparecer no R.A., inclusive, gente, ele vai me colocar lá no quadro, lá. 78. Então a gente vai crescer, mas é proporcional, né, cara? Você é 10 vezes maior do que eu. Então eu só tenho 10 haters. Imagina quantos haters você tem, né? Não, eu consigo ter mais, porque, sabe, a gente começou lá nos primórdios do YouTube. É, total. Então o pessoal que é do YouTube dos Estados Unidos, às vezes nos odeia de graça. É. E às vezes faz isso nos atacando de graça. Nossa, a gente tem vários YouTube faz isso nos atacar. Só pra pegar a palavra, né? É, põe caro no estróleo no título. Então a gente sofre muito ataque, cara. E muitos deles sem modéstia, cara. Por maldade, porque a gente não faz mal pra ninguém, cara. A gente só vive a nossa vida e ele quer mostrar a nossa vida. Cara, eu vou, antes de fazer o pingue-pongue, vocês estão gostando do vídeo, vai ficar longo, mas tá legal. Esse papo eu não vou cortar agora, não. E quando eu cheguei aqui em Orlando e eu tive contato com outros produtores de conteúdos e aí eu perguntei, pô, e o Carlinhos e tal, né, velho? Ele é de verdade, ele é real e tal? Ele existe? E... Porque quando a gente, cara, quando a gente segue, é diferente, velho. Você tá na presa, tipo, junto com o cara e falar, pô, olha o cara aqui. Você tem os caras que você segue que você, né, encosta no cara e fala... Perfeitamente isso. Pô, legal. E eu não gostaria de ser essa figura pra alguém, porque eu me sinto meio acanhado, eu sou muito tímido. É, mas não tem jeito, cara. Eu fiquei nervoso antes de fazer essa entrevista. Mas quando eu cheguei e eu perguntei sobre isso, a galera falava assim, tipo, ah, o Carlinhos nunca aparece. Ah, não, o Carlinhos não se mistura. Não se mistura é uma frase que eu ouvi muito. Nossa, mas é porque eu não misturo nem na minha família. Eu não vou pra reunião de família. E hoje, cara, depois de morar aqui e ir pro terceiro ano, eu entendo perfeitamente o que é não se misturar, porque tem coisa que você não tem que estar junto mesmo. Tem coisa que você não tem que aparecer, não tem que botar sua cara lá. Não, e tipo, não é nem isso. Tipo, às vezes amigos nossos nos chamam pra jantar e a gente não vai, sabe? Porque a gente é muito caseiro, eu e a Carol, a senhora, a minha esposa. A gente gosta de ficar em casa, a gente gosta de ver filme, a gente é aquele casal tímido que gosta de ficar no nosso cantinho. E o pessoal às vezes não entende isso, acho que a gente é público, a gente tem que ser público e alegre. A gente até tenta, pô, o pessoal às vezes nos convida pra ir num teatro, o pessoal dessas coisas, a gente vai, pô, tá nos dando ingresso, o que que eu vou fazer? Vou lá, dou uma força. Mas tem coisas que a gente realmente também não quer ir, sabe? Não quer vincular a nossa imagem a alguma pessoa que já nos atacou. Quem não tem, infelizmente assim, né? Quem não tem conteúdo, precisa arrumar alguma coisa pra aparecer, né? De acordo com o Azaghal, eu não produzo conteúdo. Eu produzo um vídeo diário. O Azaghal é uma figura, velho. Você não sabe quem é o Azaghal, existe um grupo muito legal, vou chamar de grupo, porque os caras tem site, tem canal, tem podcast, tem um monte de coisa, do Jovem Nerd, o Jovem Nerd de Azaghal. Eles produzem conteúdo literalmente, olha quanto conteúdo diferente. É, né? Tem, segunda-feira tem game, aí tem o Sr. K, tem um monte de coisa legal, super bacana. E o Azaghal é uma figuraça, o cara crítico. Mudou bem com ele, eu tô zoando. Não, eu sei, eu também, eu sou o maior fã dele, o Azaghal. Por favor, cara, eu nem te conheço, mas eu queria te conhecer. Mas agora eu vou fazer, cara, um bate-bola com você. Eu falo uma coisa, você responde com uma palavra ou duas no máximo. Isso é difícil pra cacete, né, cara? Já fizeram isso num podcast comigo, eu fiquei engaguejando. É? A gente recorta, a gente edita. Vou tentar, vou tentar. Vamos lá. Orlando é? Nenhuma palavra, olha só, já começou. Pode ser duas? Três? Eu dividi muito Orlando em uma balança do lado bom e ruim. Tipo, aqui a gente tá parado no transo. O lado bom, eu já tô fugindo da meta de não falar. Cara, eu acho que eu posso dizer que é prosperidade. Porque foi onde eu consegui prosperar, minha vida foi em Orlando. Minha vida, cara, mudou minha vida em tudo, cara. Ela tá lá trabalhando na empresa enquanto eu tô aqui gravando, sabe? Ela é extremamente responsável, eu sou mais afoito e saio fazendo as coisas. Se eu tenho vontade de abrir a minha empresa, criar, eu vou lá e crio. Sabe? Eu não fico pensando o fator ruim e ela já é mais centrada. Ela é teu equilíbrio, né? Se fosse uma palavra seria equilíbrio, né? É, é o equilíbrio na nossa vida que falta em mim. Realidade americana é? Cara, é como um filho pra mim, cara. Por isso que eu sofro tanto quando nos atacam, atacam o canal, atacam o que a gente faz. É algo que a gente criou tão devagarinho. Sabe, a gente vai... Quando tu começa um canal, tu faz tão devagarinho. Eu tô fugindo de uma palavra. Não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo beleza. E pra concluir, uma dica, cara. Pra quem quer um dia viver um sonho americano, ou ter uma realidade americana, ou enfim, começar a ir. Qual seria, o que você deixaria pra esse público? Procurar um advogado. O pessoal pergunta muito isso pra mim, mas eu acho que tu tem que... Cada casa tem um caso diferente pra conseguir vir pros Estados Unidos de forma legal. Aí você vai dizer, ah, tem tanto ilegal no Orlando. Tem uma penca. Acho que 90% do público que eu conheço aqui de Orlando, pessoal que eu conheço, é tudo ilegal. Que ficou sem documento, que vem com estudo e trabalha. Sabe? Mas... Tendo uma forma legal, é muito mais fácil a tua vida. Então, consulta um advogado, vê, explica. Eu tenho isso, isso, isso. Como é que eu posso ir? Porque o que é viver ilegal e viver ilegal, tu vai conseguir viver ilegal nos Estados Unidos? Vai, cara. A gente conhece tanto, a gente não vai dizer que não tem essas legais nos Estados Unidos. É, claro que tem. Claro que tem. Mas a vida é muito mais difícil, gente. Eu conheço muita gente que se ferra por não ter documento aqui. E principalmente como pais, né, cara? A gente quer realmente... Se a gente pode dar uma dica, né? Se a gente pode dar um conselho, é avaliar o que dá e o que não dá. Eu tenho hoje... Claro, cara. Eu tenho mais um tempinho ainda de visto de estudante. E a gente está avaliando quais seriam os caminhos. Se a gente tiver caminho, cara, a gente volta para o Brasil. A gente tem muito amigo nosso que foi para a Austrália e estão vivendo lá melhor que aqui. É. Então, tem muitas formas que tu pode abrir portão. A imigração é muito mais fácil, né? Mas eu acho que é... Eu conselho, se tu puder vir ilegal, venha. Se tu quiser vir ilegal, venha. Sabendo das dificuldades. Mas não desiste dos teus sonhos. Se tem o sonho dos Estados Unidos, é teu. O teu sonho, vai atrás. Tenta conquistar, cara. Eu esperei sete anos pelo meu processo. Eu podia ter vindo ilegal, que nem mesmo eu vejo. Eu preferi ficar no Brasil, numa vida muito mais simples que eu tinha lá. E esperar sete anos no meu processo dar certo. E vir para cá. E mesmo com todo o processo, ralou para caramba, né, cara? É, outra... Vim para cá sem inglês. Outra burrice. Fala sem inglês, viu? Para vir para cá, faço inglês. Eu vim para cá sem inglês nenhum. E aí pegava emprego junto com ilegais. Você tinha documento, mas não podia aproveitar o... Nada. O benefício, né? Trabalhei junto com uma maioria dos ilegais. Quando eu trabalhava na lavagem da Audi, era 100% de ilegais e eu. Na lavagem da Audi, todos os ilegais e eu ali. Porque eu não tinha inglês, cara. Eu tinha que sujeitar um salário menor no emprego braçal. Por isso que foi muito mais difícil para mim. Então eu já faço inglês, que puder vir para cá com inglês é muito melhor. Se inscreve no Realidade. Se inscreve aqui no 78 centavos. Se é o primeiro vídeo que você está vendo da gente. Deixa os teus comentários aí. Carlinhos, obrigado mais uma vez, velho. De verdade mesmo. Eu conheci ele faz muito pouco tempo, gente. Foi coisas da vida. A gente estava indo viajar para ter feito essa entrevista antes. Ah, tudo certo. Mas olha, é gente boa. Eu quero aula de bateria dele ainda. Só precisa arranjar tempo na minha agenda. Mas eu prometo que eu vou arranjar. Eu estou deixando a empresa mais arrumada com o gerente e tal. Para poder ter mais tempo de vida. Ah, tá certo. Aí eu vou aprender bateria contigo. Primeiro, o que vem primeiro, né cara. Agora é o pequenininho. Valeu, gente. A gente se vê. Um abraço. Tchau. E antes do vídeo terminar, eu quero aproveitar aqui e agradecer ao Paulo da Easy Sim For You. Que é um parceiraço, parceiraço aqui dos R$0,78. Também parceiraço do Realidade Americana. E graças a ele, deu certo o cruzamento e a apresentação entre eu e o Carlinhos. Inclusive, eu fiz aí o Uber R$0,78 também com o Paulo da Easy Sim. E em breve vai estar aqui no canal, acredito que semana que vem. Essa entrevista está aqui no ar. Paulão, obrigado mais uma vez aí pelo apoio. Valeu mais uma vez pela ajuda. Se você perdeu a primeira parte do vídeo, clica aqui em cima. Assiste. Se é a primeira vez que você está vendo os R$0,78, clica e se inscreve também no canal. O link também é do canal do Carlinhos. Tem os últimos vídeos e a gente se vê aí muito em breve. Valeu, tchau.